Oi, pessoal! No segundo episódio do Fala Mamãe, a Eliana foi visitar a atriz Milena Toscano, mãe do João Pedro, um bebê que está prestes a dar os primeiros passos e começar a explorar ainda mais o mundo. Por isso, no vídeo de hoje, vou contar algumas curiosidades bem importantes sobre os primeiros passos dos bebês. E a gente tem uma pediatra que responde todas as dúvidas. Você tem alguma, Mê? Nossa, eu tenho! Será que ela pode me dar algum conselho ou me mostrar algum exercício que ajude eles, assim, os primeiros passinhos? É importante saber que não existe uma idade correta para o bebê começar a andar. Eles podem iniciar os primeiros passos a partir de 10 meses de idade até os 18 meses. Então as mães não precisam se preocupar se na festinha de um ano o seu bebê não está andando e o da sua amiga já estava correndo no dia do aniversário. E agora, respondendo a sua pergunta, existem sim algumas atividades e exercícios que podem estimular o bebê a andar. Uma dica importante é deixar sempre o bebê no chão, com alguns brinquedos que estimulem. Existem os apoiadores que podem ajudar essa atividade. A outra é colocar o bebê em pé, próximo ao sofá, para que ele dê os passinhos, sempre com a supervisão dos pais. Também você pode ajudá-lo, segurando nas mãozinhas do bebê, e ele vai, assim, trocar os passos e estimular a andar. Quando a mãe precisa procurar uma orientação com o seu médico? Se após os 18 meses essa criança não estiver andando, ou se próximo a um ano, você observar que não existem movimentos sincronizados dos pezinhos e das mãozinhas, por exemplo, na hora do banho, ou se não sentou após o oitavo mês de idade. Nesses casos, os pais devem procurar ajuda médica. E para estimular a coordenação motora e o equilíbrio dos bebês, tem alguns apoiadores que podem ajudar bastante. Tem o de cachorrinho e o de zebra. A, B, C, D, E, F, G. Eles têm dois modos para o bebê brincar, que acompanham o crescimento deles. Sentado ou andando. O mais bacana é que quando a criança empurra esses apoiadores, eles emitem frases, músicas e sons educativos. É uma forma bem divertida para estimular e auxiliar os pequenos nessa fase. Então, para terminar, eu convido todos vocês a voltarem a ser criança e brincarem com seus filhos, porque assim eles aprendem e se desenvolvem. E se você conhece papais e mamães com bebês nessa idade, iniciando as primeiras tentativas de ficar em pé e andar, compartilhe esse vídeo. Semana que vem, a gente está de volta com mais um Fala Mamãe.